Se você pretende sustentar a opinião e discutir por discutir, só pra ganhar a discussão. Se você pretende sustentar a opinião e discutir por discutir, só pra ganhar a discussão, eu lhe asseguro, pode crer, que quando falo coração, às vezes é melhor perder do que ganhar. Você vai ver, já percebi, confusão, você quer ver prevalecer a opinião sobre a razão, não pode ser, não pode ser, pra que trocar o sim por não, se o resultado é solidão, em vez do amor, uma saudade vai dizer quem tem razão. Já percebi a confusão, você quer ver prevalecer. A opinião sobre a razão, não pode ser, não pode ser, pra que trocar o sim por não, se o resultado é solidão, em vez do amor, uma saudade vai dizer quem tem razão. Em vez do amor, uma saudade vai dizer quem tem razão. Em vez do amor, uma saudade vai dizer quem tem razão. Razão. Don Zobin.